Filho, filha, hoje eu vou contar a história de um menino que aos seis anos já sabia o que queria ser. Pai, meu sonho é ser um pianista. Você não é muito jovem pra estar aqui? Eu vou tocar nas maiores salas de concerto do mundo. A partir dali, nada poderá impedir esse menino de tocar piano. Eu vi o topo da montanha e agora eu vou aos poucos subir nessa montanha. Sábado, 20 de junho, 2 da tarde. Pequenos Grandes Talentos.